Olá, gente! Cada vez mais jovens sofrem com AVC, gente. É, os números estão aumentando e não só no AVC, como também em infarto, etc, etc. E ontem eu também recebi uma notícia de uma seguidora nossa que também passou a notícia que um médico brasileiro de 41 anos também sofreu de infarto, gente. A Zelma me passou essa notícia que médico cardiologista, Leandro, me disse de 41 anos não tinha histórico de doenças, mas morreu inesperadamente. E foi encontrado sem vida no abrigo de São Leopoldo, em Rio Grande do Sul. Ele foi um dos voluntários querendo ajudar as pessoas que estão sofrendo com a grande enchente e, pois, ficou por lá, né, gente? A suspeita é que Leandro tenha falecido após sofrer um infarto público-jornal Correio do Povo. É, gente. E aqui nós temos mais notícias da Alemanha, onde cada vez mais jovens sofrem de AVC. Na Alemanha, cerca de 270 mil pessoas sofrem um acidente vascular cerebral todos os anos. É por isso que a Fundação Alemanha de Auxílio ao AVC lançou um dia de ação. Todos os anos, no dia 10 de maio, os médicos e as pessoas afetadas chamam a atenção para o assunto. E cada vez mais gente falece nisso. E por que será? E vocês vão ficar, talvez, estranhando a explicação de um especialista o que ele tem para dizer por que tantos jovens sofrem do AVC. Os acidentes vasculares cerebrais também ocorrem cada vez mais, com mais frequência, em pessoas mais jovens. Observa o neurologista Lars Kellert. Que ela dirige a enfermaria de AVC do Hospital Universitário de Munique. Bom, ele deve saber, né? Ele que praticamente todos os dias trata pessoas que sofrem um AVC. Então, ele realmente deve saber por que realmente eles têm. Existem diversos estudos que surgem que até 40% mais acidentes vasculares cerebrais ocorrem em jovens. 40%, gente. O número está disparando. As causas não são totalmente claras. Como sempre, né? Pode ser que esteja sendo dada mais atenção a isso. Inacreditável, né? Ele sinceramente diz que isso chama mais atenção porque nós estamos dando mais atenção a isso. Não. É simplesmente olhar as estatísticas, gente. As estatísticas dos anos passados e dos anos atuais. E aí, a gente vê. Não precisa dar mais atenção para chamar, assim, que o número aumentou, gente. Inacreditável. Escutam só. As causas são totalmente... Não são totalmente claras. Pode ser que esteja sendo dada mais atenção a isso. Para alguns pacientes mais jovens, isso se deve a um estilo de vida pouco saudável. Um AVC. Claro. Tem a ver... Muitos de vocês também escrevem... Ó, Caio. Tem a ver com os químicos na nossa alimentação. Tem a ver da gente praticar pouco esporte. Tem a ver isso, isso, aquilo. Tem, gente. Mas, se os números vêm a aumentar em 40%, nos jovens, gente, deveria tocar o sininho, né? Estilo de vida pouco saudável, etc. Mas, para a maioria das pessoas, existem outras razões, diz o especialista. São defeitosos, cardíacos, rupturas nas paredes dos vasos ou distúrbios de coagulação sanguínea ou coisas assim. A maioria dos derrames em jovens ocorrem sem sinal de alerta e do nada, gente. Simplesmente do nada. E sem que o paciente possa fazer algo a respeito. Simplesmente, como a gente viu já, muitas... Eu trouxe em muitas casas assim que... Do nada. Pup! Né? E... A grande pergunta... Por que será? Né? O que todos podem influenciar é a dieta. A obesidade é um fator de risco para acidentes vasculares cerebrais. Keller recomenda uma dieta mediterrânea com muitos vegetais, frutas cítricas, nozes e pouca carne. Além de bastante exercício. Se eu escuto de exercício, gente, cuidado, hein, gente. Cuidado, porque ultimamente a gente vê muitos que praticam esporte, até atletas, né, que do nada, tá, gente. Então, cuidar também com o esporte, né, o esporte pode ser mortal também, né. Fazer exercícios suficientes significa fazer exercícios pelo menos três vezes por semana durante 30 a 45 minutos. E fazer exercícios significa que sua frequência cardíaca aumenta. Você respira intensamente e começa a suar. Mas, gente, por que que tantos atletas que justamente fazem isso? Sem mais nem menos, vá pedir. Sumiram do mapa. Isso ela não tá se perguntando, gente. Mas nós aqui, nós aqui a gente se pergunta, né, porque a gente tem muitas pessoas diferentes, tá, de estilos diferentes, claro que a saúde, sobrepeso, etc., tudo isso, com certeza, tem influência, sim, mas antigamente também, mas mesmo assim, os números 40% a mais. E eu, particularmente, eu posso dizer, hoje em dia, a sociedade, cada vez mais pessoas observam o seu estado de saúde, o seu nível de vida, no sentido assim, comer bastante gordura, isso. Todo mundo tá começando a observar, nem todos, né, lógico, mas cada vez mais pessoas. E mesmo assim, o número está aumentando. E, dramaticamente, né? Por que ser a gente? Espero os seus comentários. E você, se você tem mais pessoas, que nem esse médico que a Sema passou pra mim, que também faleceu assim, inesperadamente, Põe aqui nos comentários, nós estamos aqui para espalhar as informações, para alertar. Forte abraço, gente. Mano coração. Até mais.